São tantos problemas e decepções Coração ferido, triste e abatido Viver Tua palavra, meu eu sacrificar Por toda minha vida vou Te adorar Me sinto tão distante, sem forças pra lutar Seguro em minhas mãos, preciso Te encontrar Filho, estou aqui para Te levantar O mundo insiste em Te fazer parar Eu morri na cruz por amor a Ti O inimigo não vai Te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história Um final feliz será São tantos problemas e decepções Coração ferido, triste e abatido Viver Tua palavra, meu eu sacrificar Por toda minha vida vou Te adorar Me sinto tão distante, sem forças pra lutar Segure minhas mãos, preciso Te encontrar Me sinto tão distante, sem forças pra lutar Segure minhas mãos, preciso Te encontrar Filho, estou aqui para Te levantar O mundo insiste em Te fazer parar Eu morri na cruz por amor a Ti O inimigo não vai Te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história Um final feliz terá 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 Balão liberado aí Balão liberado aí A ele já está voando de novo Olha o balão de volta aí Balão liberado aí Mais uma vez Rapaziada no Guia Central aí Olha ele aí Tá aí o balão no centro Lá vai ele de novo aí Rapaziada da KND aí Olha ele de novo Sim Aí o pandeiro Caralho Japa O pandeiro caiu O pandeiro caiu Tomando a placa Ah já friou Que é isso Aê Aí ó Mais uma vez parabéns aí pra rapaziada aí É nóis Vai bater na árvore Vai bater na árvore o que filhão? Sucesso Ah tá indo com a guia lá pra tirá-la Caralho moleque tirou onda Olha os autores da obra aí Vai passar Vai passar Os autores da obra aí Ah não de novo Valeu 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 Olha o balão aí Na rua delegada aí Vendo o sítio Olha ele perdendo Alô risada Voltamos Aí ó Andando aí ó Balão ficou ali no morro Aí ó Lipe risada Balão liberado Não sei se vocês estão do outro lado Lá na mata Lá ó Aí ó Aí ó Aí família Olha o balão aí Aí Julião Saiu ou não saiu? Saiu Tamo aqui em Itaboraí Balão furou a nuvem aí 20 metros KND Vamos com tudo pai Inacreditável Essa porra neto Aí cara Aí ó Aí ó Aí ó Balão aqui ó Descendo pra nós Aí Julião Aí ó Tá descendo pra nós aí ó Caralho Vem comigo porra Ao vivo e a cores ó No coco aí ó Rihanna aí ó Família Capricho presente Aqui em Itaboraí 20 metros 20 metros KND Tá descendo Felipe Aí Julião Aqui Julião Vamos embora Cheguei aí ó Chegada linda Chegada linda Chegada linda Resgate consciente, rapaziada Pai nosso está no céu Se inscreve-se em nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso esquerdadinha nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não vamos deixar eles caírem em tentação Mas vai do mal Amém 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 Amém